A solenidade foi no pátio do Hospital de Caridade e Beneficência de Cachura do Sul no acesso à emergência, onde foi instalado o canteiro de obras do Hospital do Futuro II O superintendente do HCB, Luciano Morschel, falou da alegria que é poder inaugurar o início das obras Desde a década de 70 o hospital não sofreu uma intervenção tão grande em área física como nós estamos nesse momento iniciando vão ser mais de 3 mil metros de área construída só no anexo fora todas as outras interferências do hospital como ampliação da OTI, ampliação de leitos reforma da parte elétrica toda, elevadores tudo isso dentro de um projeto grande do Hospital do Futuro II de 16 milhões de reais em investimento que vão ser custeados por emendas parlamentares, deputado Marlon Santos, 4 milhões por ano A primeira parcela de 4 milhões de reais já está liberada e por isso a equipe já está preparada de capacete e tudo para começar a construção 2 milhões vão ser investidos na parte estrutural do anexo, então nós pretendemos em torno de 6 meses fazer a parte estrutural do anexo já começamos a toda a forma elétrica do hospital, inclusive vai ter mais um gerador, foram trocados todos os transformadores para, como eu disse, suportar o crescimento do hospital, a gente precisou investir 1 milhão na área de reforma da estrutura elétrica mais um elevador, mais escada de emergência e mais ampliação de leitos de internação SUS esses vão ser os 4 milhões desse ano onde vão ser investidos e a gente espera até a vinda dos outros 4 milhões que está previsto lá por abril, maio do ano que vem ter concluído essa parte para poder daí continuar investindo até chegar em 4 anos nesse projeto total que é o ACB do Futuro II com 16 milhões de investimentos então que vão ser escalonados durante 4 anos O Hospital do Futuro II vai ter 5 andares 3.090 metros quadrados tudo para ampliar o centro cirúrgico ter mais unidades de internação ampliar o centro de diagnóstico por imagem a recepção e pronto atendimento Tem que se perceber que o Hospital de Cachoeira do Sul ele é hoje a maior referência institucional da região central do estado na área da saúde ele acolhe pessoas de várias e várias cidades então não é um investimento parco só na cidade mas a cidade se beneficia como um todo porque acaba tendo renda distribuída aqui tendo emprego gerado aqui e esse é um dos outros grandes benefícios consequentes desse investimento feito na cidade e é uma questão de ser bairrista eu dou suporte na saúde de toda a região na verdade com o foco principal em Cachoeira mas isso é só para o cachoeirense perceber que a gente tem que ter vergonha na cara e puxar pelos nossos, pelas nossas coisas saber que Cachoeira é o nosso país, é o nosso estado que a nossa vida se desenrola aqui não se desenrola em outro lugar ter consciência que nós temos que aprender a ter bandeira e batalhar por ela que podemos até mesmo discutir entre nós e termos várias divergências mas que quando se trata de coisas de Cachoeira nós devemos nos brigar juntos e vem aí mais um tomógrafo inclusive que é para fortificar bem a nossa retaguarda se Cachoeira continuar tendo uma instituição forte como o hospital tu vai poder sair por aí afora atraindo empresas para vir para cá e uma série de outros empreendimentos se não tiver um hospital forte tu não vai conseguir fazer nada disso a placa foi disserrada pelo provedor do hospital José Francisco Cardoso e pelo deputado federal Marlon Santos Marlon solicitou para não ser citado como deputado federal porque embora seja a instituição deputado que tenha conseguido o valor, o recurso nós temos que ter em mente que as pessoas são as verdadeiras instituições que devem ser respeitadas o hospital é constituído por pessoas os cargos não, nesse caso não somam e eu sempre faço questão de frisar que a gente tem que cultuar muito as pessoas e as amizades independentemente de qualquer coisa o cargo é uma questão organizacional do estado a vida em comunidade ela deve se dar entre pessoas francas, discordantes, concordantes, não interessa e o hospital tem uma característica que é a característica de querer fazer todo mundo convergir e eu procuro fazer com que todo recurso público que eu tenho acesso venha para o hospital porque aqui eu sei que até as pessoas que não gostam de mim serão atendidas e que elas não podem negar isso e eu também não é isso